Fala galera, você está no GameplayRJ, aqui fala com vocês o David Jones e nos últimos dias a Take-Two revelou as vendas do GTA de novo e chegou, foi chegada a conclusão de que o GTA V se tornou o jogo mais vendido da história nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o GTA V está disponível há 49 semanas, só para vocês terem uma ideia, o GTA V está disponível há 49 meses, e dos 49 meses que o GTA está disponível para venda, desde que saiu para o Playstation 3 e Xbox 360, ele ficou no top 10 em 41 semanas, e já se passaram 4 anos do lançamento do seu jogo. Não existiu nenhum jogo que teve esse impacto e essa força que o GTA V teve, claro, Jones e Minecraft e tal, tudo bem, mas desse jeito, não. O GTA V, nos 4 anos que ele existe, foi o jogo mais vendido dos Estados Unidos e um dos mais vendidos do mundo. São números bizarros e a gente tem que pensar, meu Deus, como? Por que o GTA tem esse número tão grande? O que a Rockstar fez de tão incrível que as pessoas continuam comprando esse jogo sem parar? Então, gente, é aquela parada, o GTA V é um jogo que ele beira, na minha opinião, claro, beira a perfeição. O jogo tem tudo. É um jogo de mundo aberto, que também, na minha opinião, é o melhor jogo de mundo aberto, é o melhor mundo aberto já feito na história, tá? Pra mim, Lois Santos, Blaine County, tudo aquilo ali é um troço que é sem comparação. A quantidade de detalhes, a cidade viva, os XNPCs, o trânsito, o mar, embaixo d'água, animais, não tem nada igual. Não tem nada igual. E olha que muitas empresas tentaram fazer jogo mundo aberto tipo GTA e falharam miseravelmente. Então, tem isso. Que até você se cansar de Lois Santos, vai demorar um tempo. Nós temos um modo história enorme, que duram horas e horas e horas, com três personagens diferentes, milhões de coisas pra se fazer dentro desse modo história. Apesar de, na minha opinião, o fim do jogo, né, o fim da história, o fim do modo campanha, não é muito satisfatório. Tipo, o final foi a única coisa que eu não achei tão bom quanto eu acho do jogo, digamos assim. Mas, todas as missões são incríveis. Os personagens são interessantes. A dublagem é magnífica, né. As localizações, tudo. As atividades que você tem pra fazer no jogo. O jogo é completo e você vai perder muitas e muitas e muitas horas nele sem enjoar. Fora tudo isso, tem o online, que permite que você faça o próprio personagem e jogue infinitamente aí pra, né, sabe como é que é, fazer muitas outras coisas. Então, o GTA V é uma obra-prima, na minha opinião. É um jogo que é inesquecível. E eu acho que é por isso que a Rockstar vai demorar tanto pra lançar o próximo, porque eles têm que lançar algo que bata de frente com o GTA V. Pra galera não ficar, pô, tipo, pro GTA IV, né, que veio depois do San Andreas. O San Andreas foi incrível e todo mundo tava esperando algo do gênero e o IV. O IV foi bom, claro, mas, né, o San Andreas não dá muito pra comparar. E aí, obviamente, existe toda a comunidade, os modders, os youtubers, streamers, todo mundo que faz conteúdo do GTA e continua mostrando. E não só isso, mas os criadores que fazem as corridas diferenciadas e, obviamente, todas as atualizações que a Rockstar estava lançando. A Rockstar, nesses quatro anos, mostrou como manter um jogo vivo e, é claro, que a comunidade abraçou o jogo também. Isso não ia funcionar se a galera não estivesse junto. Mas, realmente, é maravilhoso como que esse jogo conseguiu isso. São pouquíssimos jogos na história dos videogames que chegaram no patamar que GTA V chegou em tão pouco tempo. É um negócio muito legal, parabéns ao Rockstar novamente e que vem aí o Red Dead Redemption pra gente ver comigo. Jogo maravilhoso, né, envolvente, interessante. Red Dead Redemption 1, pra mim, é um dos melhores jogos já feitos, né, então vamos ver se o Red Dead 2 vai ser tão bom assim. E você, o que você acha que o GTA V fez tanto sucesso, tão acima de todo mundo? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias, vários horários, clica no gostei, comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho